Deus viu a injustiça que fizeram com você e Ele te chama pelo seu nome para que você venha tomar posse de tudo aquilo que é seu por direito. Prepara o teu coração porque esses dias serão dias de reviravolta na tua vida. Serão dias onde Deus vai te arrancar da terra da humilhação, da terra da vergonha, da terra do sofrimento e vai te colocar num lugar de honra, num lugar que Ele mesmo preparou para a tua vida. É tempo de reviravolta. Se você crê tomar posse, confirma nos comentários com teu amém.